Próxima semana, aqui na Mix, Vista Alegre em cima do fato. Tiago Gardinale apresentará uma série de reportagens especiais gravadas no bairro Vista Alegre em Limeira. Uma radiografia completa do bairro como nunca antes mostrada na televisão. Com histórias de moradores, arquivos do padre Maurício, as principais necessidades nas áreas de segurança, segurança, transporte público, saúde, lazer, acessibilidade, iluminação, arborismo, limpeza, entre outros assuntos de interesse da população. Você não pode perder, semana que vem, de segunda a sábado, às seis e meia da tarde, dentro do Gardinale em cima do fato. Oferecimento Farma Vip São Luís Agropet Canário de Ouro Vip Carson e Acessórios GF Brutos Bem Barato Droga Lim Vista Alegre E Agropecuária Dois Irmãos E Agropecuária Dois Irmãos Mãe de Ouro E Agropecuária Dois Irmãos